Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio e galera nesse vídeo a gente vai voltar aí com a série de Assassin's Creed, beleza? Bom, vamos procurar o que fazer aqui então, a gente precisa achar uma próxima emissão aí. Bom galera, beleza, a gente chegou, a gente achou aqui uma missão aqui com a Evie Frye, vamos jogar essa missão então, essa é a missão da história. Bom, tentamos. Tchau. Vai funcionar assim, darei pra vocês os nomes de membros de gangues criminosas e vocês os trarão pra mim, silenciosamente. Tão silenciosamente quanto uma velha, bem peluda, estranha e com cara de policial. Tchau. 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 Tchau, tchau. Dessa vez sim a gente fez certo, agora vamos chegar lá naquele ponto lá Tão difícil de conduzir essa carroça aqui Ficaremos felizes de vê-lo atrás das grades, obrigado Beleza, fizemos mais uma missão aí, caça-recompensa Vamos avaliar esta atividade Avaliar e continuar Beleza, aqui é mais para a gente conseguir a lealdade com as pessoas Agora tem mais umas missões ali, tem que fazer uma missão de cada para a gente conseguir conquistar todas as quatro partes aí da cidade Beleza, mas daí eu vou deixar isso para o próximo vídeo Tá bom galera, espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor, se inscrever no canal E é isso, esse vídeo foi bem rapidão mesmo Provavelmente eu quero que seja todos assim, que fica mais fácil da gente fazer os vídeos Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo Valeu e é nóis Tchau 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 Tchau